Cheguei cheirando Ainda mais pra acabar de completar Você deixou um par de brincos no meu carro E o seu abraço marcou todo o meu corpo Quando cheguei com aquele jeito de cansaço Ela queria amor, eu estava quase morto Eu sempre fui um homem sério lá em casa Mas ela vivia dizendo que eu estava com outra Mas veja só como é a vida Agora se tornou verdade Tudo que saia da sua boca Eu nunca tive alguém pra me amar assim O nosso amor é feito morango com mel Que a gente come um bocado e ainda é pouco Fazer amor contigo é pouco estar no céu Por isso agora eu tenho que abrir o jogo Já não dá mais pra esconder nossa paixão Se ela quiser que eu vá embora, tudo bem Tenho você, não vou ficar solitão Eu sempre fui um homem sério lá em casa Mas ela vivia dizendo que eu estava com outra Mas veja só como é a vida Agora se tornou verdade Tudo que saia da sua boca Eu sempre fui um homem sério lá em casa Eu sempre fui um homem sério lá em casa Eu sempre fui um homem sério lá em casa Mas ela vivia dizendo que eu estava com outra Mas veja só como é a vida Agora se tornou verdade Tudo que saia da sua boca Eu sempre fui um homem sério lá em casa Mas ela vivia dizendo que eu estava com outra Mas veja só como é a vida Agora se tornou verdade